Eu tô aqui na Vistia Family Store e olha aqui esse conjuntinho de verão, gente, por apenas R$14,99. Não perde tempo, não. Vem pra cá, o que você precisa pro seu bebê tá aqui, ó. Além do que, você vai encontrar, sabe o que, ó? Esse daqui, ó, pro seu bebezinho. Olha quanto, R$29,99, gente. Coisa linda, coisa linda. Aqui, ó, R$49,99 açainha. R$14,99, gente. Vem pra cá, você tá perdendo tempo, ó. Ó, saída de maternidade, gente. Coisa linda. Olha como ele vai sair lindinho. Olha esse sapontinho, papai. Vem pra cá. Toda a linha de poricultura da Cuca, tá, gente? Qualidade, preço baixo. É só aqui na Vistia Family Store. Também tem essa mantinha, ó. R$12,99, cobertorzinho, bolsa completa, tá? Vou andar você, seu bebê, essa bolsa. Você não precisa de mais nada, gente. Agora, olha isso aqui. Rainha Elsa, a rainha do gelo, gente. De R$69,49,99. Essa roupinha é linda pra ela. Também tem aqui, ó, camisetinha de verão, R$59,99. R$60,00, gente. Você vai vir aqui, é preço de bagatela. O que você precisa tá aqui. Você também vai achar carrinhos, andadores, fraldas. Enfim, Vistia Family Store, a sua loja e do seu bebê. Não perde tempo, não. Sabe onde eu tô? Na rua Arminda de Lima, número 200. O telefone? Eu vou falar baixo, porque não é oferta que eu tô te contando, é segredo. Vem pra cá, que seu bebê precisa tá aqui.